Música Bom gente, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e deixe a sua curtida. Mas James e Kevin, afasta a disputa com Viúva de Funkeiro por herança e ninguém brigando por nada. Valkyria Nascimento usou suas redes sociais para negar que esteja brigando com Deolane Bezerra. Pela herança do seu filho. Se ele não se importava, não sou eu que vou ligar. Nunca quis nada de ninguém, afirmou. A mãe de MC Kevin negou desafeição com a Viúva do seu filho, por conta de herança, em uma série de vídeos em seus stories. O Funkeiro que morreu no último dia 16, vítima de traumatismo crâniano, após cair do quinto andar de um hotel do Rio de Janeiro. As causas do acidente seguem sendo investigadas e uma versão aponta que o músico tentou sair do quarto, pelo lado de fora, para escapar de um suposto flagra da mulher, Deolane Bezerra, por estar com uma companhia de luxo. Eu não tenho nada contra Deolane. Ela convivia todos os dias comigo. A gente se fala todos os dias, se perdemos uma pessoa que amamos. E ponto final. Para ele ficar colocando coisas onde não tem. Não tem raiva. Magua pediu o Valkyrie. Nascimento. Não tem ninguém brigando por nada. Quem conhece o Kevin sabe que ele não se importava com coisas materiais. Se ele não se importava, não sou eu que vou ligar. Nunca quis nada de ninguém. Completou a mãe do Funkeiro. Ninguém está brigando, discutindo. Isso é o que as pessoas maldosas estão falando. Para mim, o importante é ser uma pessoa do bem. E tenho certeza que sou. Queria entender o porquê de tanta maldade e tanto rancor no coração. Deem mais amor ao próximo. Quem sabe assim você recebe amor. Há muito rancor. Tente dar mais amor, carinho e afeto. Perdi a mãe do MC, que surgiu em um clipe inédito lançado após a sua morte. Bom galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. E se inscreva no canal para mais notícias.